Olá, como você faz para economizar a água? Fecha o chuveiro enquanto toma banho? Fecha as torneiras enquanto lava a louça? Já é um passo. Agora você já pensou em aproveitar a água da chuva? O meio ambiente por inteiro desta semana mostra como isso pode ser feito. Tem gente que começou a adotar a medida. E a nossa equipe foi conhecer como funciona o processo em propriedades rurais no Distrito Federal. Olha só. Chacarasa Branca, bairro do Tororó, a 20 quilômetros de Brasília. É nessa propriedade que mora o engenheiro florestal Cláudio Jacinto. São 4 hectares de área e um exemplo de moradia sustentável. As construções são de barro e tudo foi planejado com técnicas de permacultura, onde a regra é reaproveitar. No banheiro seco, por exemplo, a descarga tradicional foi substituída por serragem e não é necessário mais utilizar água potável. Os resíduos misturados à serragem passam por um processo químico natural até virar adubo para plantio de mudas e árvores frutíferas. O detalhe do banheiro é que a gente precisa ter dois compartimentos empenhabilizados para garantir que na hora que a gente usar o banheiro, isso não vai escorrer. Então a gente constrói com a técnica construtiva que tiver ao seu alcance, dois compartimentos. Esses compartimentos têm uma rampa e aí a gente garante que todo esse material vai naturalmente descendo. Quando um se completa, a gente começa a usar o outro compartimento. Quando eu usei pela última vez e percebi que esse compartimento está cheio, eu laco esse vaso e deixo ele compostar por dois anos. Daqui a dois anos eu retiro esse material já pronto. Então a gente não tem manejo com fezes, a gente só faz o manejo do adubo pronto, uma vez a cada dois anos. A chuva tem papel fundamental no abastecimento da chácara. A água que escorre no telhado da casa é armazenada neste tanque com capacidade para 70 mil litros. Claudio explica o processo. A gente tem as calhas no telhado, essas calhas se juntam num canto que distribui aqui para dentro do tanque. Ele tem a capacidade de 70 mil litros. O que acontece é que a sujeira que tem no telhado é simplesmente uma poeira. Então a gente tem um sisteminha que dispensa o primeiro momento da chuva e só após a água já estar limpa que ela corre para dentro do tanque. Esse tanque é totalmente fechado, então não entra luz e ele tem umas telas para evitar também a entrada de matéria orgânica junto com a água. Então não entra matéria orgânica, não entra poeira e não entra luz. Então não tem proliferação de nenhum tipo de vida aqui. Então, portanto, é uma água potável, uma vez que a gente tem um ambiente ainda atmosférico limpo. Outra forma de aproveitar a água da chuva é pelas enxurradas. O sistema de captação conta com recipientes grandes como este. São três reservatórios com capacidade de armazenar cerca de 200 mil litros de água para uso geral da propriedade. Essa água é utilizada para irrigar a horta ou até mesmo para atividades domésticas, como tomar banho, por exemplo. O mais interessante é que toda essa quantidade é suficiente para abastecer a propriedade durante seis meses. Cláudio, é isso mesmo? Exatamente. Durante um bom tempo, toda a água que a gente tinha na chácara era essa água armazenada durante a chuva e a gente usava durante seis meses da seca. Todo o uso doméstico a partir dessa água, com exceção de beber e cozinhar. A nossa equipe percorreu a cidade para conhecer outra chácara onde o dono também aproveita a água da chuva. Fomos até o núcleo rural Lagoeste, a 15 quilômetros de Brasília. Nós estamos agora na propriedade rural de São Paulo, onde também é feito o processo de aproveitamento da água da chuva. São dois reservatórios com capacidade de armazenar cerca de 70 mil litros de água. O interessante é que os reservatórios abastecem três casas aqui da propriedade. Nós temos a questão da seca durante um certo período aqui. E como a gente não tem água tratada, que vem do sistema público, a gente só tem um pequeno poço. E esse poço, no período da seca, ele normalmente seca, porque ele pega um manancial pequeno de água subterrânea. Então, aí a gente precisou construir os dois reservatórios para a gente, durante o período da seca, não faltar água. Tanto para uso doméstico, uso humano, quanto também para as plantas e os outros animais que a gente tem aqui. Já são mais de dez anos que ele decidiu fazer um investimento de 10 mil reais para colocar em prática o sistema. Essa questão é fundamental, porque se você consegue capturar a água da chuva e utilizar ela em um período, principalmente no período da seca, você vai resguardar o manancial, o lençol freático. Que ele é pequeno e ele já também sofre o ataque de, por exemplo, muitos poços artesianos em volta. Então, ele seca durante o período da seca, da estiagem, ele seca, ele fica zerado. Então, aí os reservatórios são fundamentais para a gente. Uma outra iniciativa de sucesso ocorre em Piracicaba, São Paulo. A coleta da água da chuva é usada no abrigo de cães da ONG Vira Lata Vira Vida. E isso tem garantido o abastecimento para 300 animais. Construímos cinco sistemas de 2 mil litros de água, resultando num total de 10 mil litros de capacidade de armazenamento de água. Como esse sistema é feito? Muito simples. Então, fizemos uma alteração na água que ia direto para o esgoto. Fizemos uma pequena alteração aqui e desviamos a água, que agora cai nesse primeiro reservatório, aonde a água que lava o telhado, uma água de pior qualidade, fica armazenada. Essa água, ela pode ser utilizada para lavar as baias. Quando esse reservatório se encheu dessa água de menor qualidade, então a água de boa qualidade já começa a ser armazenada aqui dentro desse reservatório de 2 mil litros. Nesse reservatório, como vocês podem acompanhar, ele está cheio de água, assim como os outros quatro reservatórios, somando 10 mil litros de água, como eu falei. A água, quando está em excesso, então ela é encaminhada aqui pelo que nós chamamos de ladrão e ela volta a ir para o lugar onde ela já estava indo convencionalmente. Aqui nós temos um sistema de distribuição também, como vocês podem ver, que distribui a água dessa caixa para mais três baias. Essa água, ela é levada de forma automática nos bebedouros, que assim que os cachorros bebem, ele volta a ser alimentar, ou ela pode ser utilizada direto através da torneira para lavar ou para qualquer outra necessidade. Esse sistema é um sistema muito simples, ele atende as normas da BNT, contribui para reduzir o consumo de água da rede, contribui para ter água aqui em abundância, em condições onde a água falte, e ele ajuda na sustentabilidade do espaço, contribui para o meio ambiente, para o bolso aqui das pessoas que trabalham no abrigo, que sustentam o abrigo. Então é uma iniciativa simples, onde as pessoas colocaram a mão na massa e fizeram a diferença. E olha só que interessante, sabe o Estádio Nacional de Brasília, reconstruído para a realização da Copa do Mundo do ano que vem? Ele conta com quatro reservatórios para o aproveitamento da água captada da chuva, uma economia de 40% no consumo. Eu estive lá para entender melhor como é que isso funciona. O estádio foi reinaugurado em maio deste ano, depois de mais de mil dias de obras. Uma construção de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Capacidade para quase 71 mil torcedores. Uma obra considerada sustentável, inclusive por garantir o aproveitamento da água da chuva. O Estádio Nacional de Brasília é muito diferente dos outros estádios que a gente vê no Brasil. E ele vai passar por um processo de integração de equipamentos na parte externa e interna do estádio. A gente tem uma cobertura muito grande, a maior da América Latina, inclusive, que vai estar captando muita água da chuva. E essa água precisa ser direcionada a algum local para ser reutilizado. Então, a cobertura e o seu entorno, em torno é 10 vezes o tamanho da cobertura. Quatro canais levam para o subsolo. Depois é tratada nas cisternas e levada para as caixas de distribuição. O sistema permite uma economia de até 40% no consumo. A água não potável pode ser usada nos banheiros e na irrigação do gramado. Os sistemas que são criados estão em funcionamento o tempo todo. A gente justamente dimensionou as cisternas, as biovaletas, a cobertura, tudo para a gente conseguir captar um nível de água suficiente para a utilização no ano todo do estádio. Terão épocas onde a gente não vai poder utilizar toda a água. Mas a gente vai estar já buscando a redução do consumo de água. Alômblingo! O que é a lei do DF que estabeleceu que deveria ter um mecanismo de captação para a utilização não potável, mas não estabeleceu critérios técnicos. Doutor Ivan, não existe uma lei federal, mas o Congresso Nacional já discute esse assunto? Sim, já foi discutido em um projeto de lei que hoje encontra-se parado devido à aprovação de uma lei que tratava superficialmente o assunto, mas nesse projeto de lei existia um incentivo, claro, ao aproveitamento da água da chuva, como forma de redução do gasto da água potável. O senhor acha que falta punição para quem desperdiça a água no Brasil? Falta sim. Infelizmente, a punição direta não é prevista em lei. O que acontece é que o consumidor não sabe que a água desperdiçada vai gerar resultado nas tarifas. Então, quanto mais se desperdiça, mais alta será a tarifa. O que a legislação brasileira traz, outras leis trazem, com relação à preservação da água? A nossa Constituição traz um comando geral de preservação dos recursos naturais. Só que a falta de uma legislação específica sobre o tema de aproveitamento da água acaba induzindo a você levar em consideração as regulamentações técnicas previstas na legislação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é oriundo da Lei nº 9.433, e esse Conselho tem algumas resoluções específicas sobre o tema. Além disso, temos portaria do Ministério da Saúde e regulamentações técnicas da ABNT, basicamente. Mas tem que ficar claro que sim, que são critérios técnicos. São só questões técnicas, não trazem um rigor legal, uma questão legal? Não, não definem delitos, não definem penas, não definem direitos ou deveres. A questão é quais os critérios técnicos a serem seguidos. Doutor Ivan, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço o convite. E não é só na zona rural que é possível aproveitar a água da chuva, não. Quem mora nas cidades, em prédios, inclusive, pode fazer isso. Em Goiânia, a iniciativa está dando certo. Ei! Meu nome é Ricardo Prado, professor da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. A gente vem desenvolvendo um sistema de aproveitamento de água de chuva, onde são instalados equipamentos para captação e armazenamento dessa água. E, posteriormente, um tratamento simplificado para possibilitar o uso dessa água em usos alternativos, que não necessitem água potável, para que o usuário tenha uma segurança e também proporcione durabilidade aos materiais sanitários, como torneiras, bacias sanitárias, lavatórios, sem que haja mancha ou contaminação do próprio usuário. E, nesse tratamento, a gente tentou fazer um tratamento simplificado através de uma filtração com membranas de celulose. Então, a gente faz uma dupla filtração. E, na sequência, a gente faz uma desinfecção através de ultravioleta, que são a radiação ultravioleta, utilizando uma lâmpada específica. E tem uma segunda opção, que a gente faz a cloração para promover o não crescimento das bactérias nessa água de chuva. Com isso, a gente vem conseguindo uma água de boa qualidade, que, pelos padrões que a gente analisou, chegaria bem próximo da água potável. Eu sou a Bárbara Rocha, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Ambiente da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. Sou arquiteta e venho desenvolvendo um trabalho visando a sustentabilidade. Com isso, a gente está trabalhando com o aproveitamento de água de chuva como uma maneira de diminuir a demanda pela água potável fornecida pela Saneago, por exemplo, ou por qualquer concessionária, que é uma água cara, de captação, tratamento e distribuição cara. Você pode fazer essa utilização para descarga em bacia sanitária, você pode utilizar para limpeza externa, você pode utilizar para irrigação de plantas e jardins. A primeira água é uma água que contém muito poluente, porque ela traz o poluente da atmosfera e também ela traz esse poluente da cobertura. Então, deve-se descartar uma parte dessa água para a posterior utilização nesses usos não potáveis. Na garagem do prédio Área Nobre de Brasília, foi construído o reservatório com capacidade de armazenar cerca de 60 mil litros de água. Há dois meses, os moradores decidiram implantar o sistema de aproveitamento da água da chuva, investimento de 4 mil reais. O que é captado tem destino certo. A iniciativa foi da síndica, que considera ser uma boa alternativa para a época da seca. E assim que a chuva veio, já estava tudo prontinho, a água já foi diretamente para a caixa. Graças a Deus está quase cheia nosso reservatório. Estamos usando a água da chuva para a limpeza do prédio, das escadas e para molhar o nosso jardim. São 48 apartamentos e quase 200 moradores que foram beneficiados com esse sistema de aproveitamento da água da chuva. Antes era necessário utilizar a água de dois caminhões pipa com um custo de 350 reais por mês. Economia para os moradores. Nossa conta estaria hoje num valor de uns 14 a 15 mil. Estamos pagando no máximo 8 mil, 8 e pouquinho só. Até 7 mil nós estamos pagando. Assim, oscila de mês para mês. E vizinhos dos prédios estão vindo aqui olhar o sistema de captação e estão copiando. A casa de Beatriz fica no condomínio onde a infraestrutura chega aos poucos. Quando o período da seca começa, aumenta o risco de faltar água. Foi aí que surgiu a ideia de comprar dois reservatórios. Um com capacidade para 30 mil litros e o outro para 40 mil. Quando estão cheios de água da chuva, garantem o abastecimento durante seis meses. Essa caixa enche no primeiro mês, de chuva já está cheia, sabe? E o resto vai tudo para o chão, quer dizer, vai infiltrar para os lençóis freáticos. Vai ter água para infiltrar. O que sobra é muito bem aproveitado. Eu uso ela para a horta, eu uso para lavar o chão, calçada, eu uso para dar banho nos animais, eu uso para molhar todas as plantas durante a seca, sabe? Enfim, é para tudo. Eu só não uso para consumo, por exemplo, beber e fazer comida. Mas se não tiver outra, dá para fazer. O meio ambiente por inteiro conta também com a presença do professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, Daniel Santana. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite da Rene. Professor, primeira coisa, vamos numa situação bem simples. A dona Maria mora lá no interior e acha que pode contribuir com o meio ambiente e quer captar a água da chuva, mas não tem muito dinheiro. Dá para fazer isso? Com certeza. Nós temos diferentes soluções para cada tipo de bolso. Então, no caso, para rendas baixas, nós temos sistemas extremamente simples, onde os próprios moradores podem estar separando as águas das chuvas, um tonel ou numa caixa d'água, até mesmo uma pequena cisterna, e estar separando essa água para estar sendo utilizado em lavagem de pisos ou até mesmo na irrigação do jardim. Esses reservatórios são recipientes especiais que requerem um material especial ou não? Depende do tipo de uso. Na sua maneira mais simples, você pode estar separando essa água da chuva em um pequeno tonel e estar utilizando de maneira para estar irrigando ou até mesmo lavando os pisos. Já para estar utilizando essa água em descargas sanitárias, em lavagem de pisos, irrigação e até mesmo lavanderia, lavando as roupas, no tanque, na máquina de lavar roupa, aí já se recomenda estar utilizando alguns dispositivos, alguns equipamentos que vão estar garantindo essa qualidade dessa água para esses fins mais restritos, eu diria. Essa captação realmente gera uma redução de consumo? Significativamente. Quando se utiliza a água da chuva no seu potencial por inteiro, tanto no uso externo, na torneira de jardim, como na descarga sanitária ou na lavanderia, você pode chegar a reduções de 50% em uma residência. Nós temos também, em edificações comerciais, o principal consumo de água é na descarga sanitária. Edifícios públicos, institucionais, comerciais, edifícios escritórios, tem um grande consumo de água em descargas sanitárias. Professor, explica para a gente como é que é a captação da água da chuva num processo mais complexo. Bem didaticamente para a gente entender. Claro. Basicamente, a água da chuva, que é captada pelas calhas, é conduzida até um filtro. Esse filtro vai extrair, vai estar removendo impurezas dessa água. Apesar da água da chuva ser uma água pura, ela se contamina no momento que ela entra em contato com a superfície de coleta, nesse caso, o telhado. Então, no telhado, nós temos terra, pólen, galhos, folhas, que precisam ser removidas antes da sua armazenagem. Ainda mais se essa água for ser armazenada por um grande período de tempo. Então, esse filtro, apesar de estar removendo uma grande parte dessas impurezas, ainda nós temos pequenas partículas que acabam entrando. Então, essas partículas, ao entrar na cisterna, ou seja, esse reservatório enterrado, essas partículas, elas vão estar decantando no fundo da cisterna, que é o nosso segundo processo de tratamento, decantação. Então, essa água, que acabou de passar por uma filtragem, ao entrar na cisterna, nós precisamos utilizar um dispositivo que evite o turbilhamento dessa água que está sendo tratada, para evitar o turbilhamento dessas impurezas. Temos outras impurezas, como pólen, por exemplo, que acabam acumulando na superfície da água, armazenada. Então, temos um dispositivo também para estar extraindo essas impurezas. A remoção dessa água para estar sendo consumida, ela é logo abaixo da superfície, por uma sucção flutuante. Então, essa sucção flutuante vai estar extraindo a melhor qualidade dessa água armazenada e vai estar sendo bombeada para um reservatório superior. No caso de usos em descarga sanitária, lavagem de roupas, por exemplo, nós precisamos de um reservatório superior que vai estar acumulando essa água tratada para estar sendo distribuída a pontos de consumo, como a gente pode ver aqui na imagem. Existem, obviamente, um sistema um pouco mais simples que pode ser utilizada essa água apenas para a torneira de jardim. Nesses casos, não é necessário esse reservatório superior, essa caixa d'água elevada. Agora, vamos deixar claro, tem algum processo que permite que essa água seja consumida, que a pessoa possa beber essa água de novo? É uma boa pergunta. Existem famílias no sertão brasileiro que dependem da água da chuva para sobreviver. Eles usam essa água para preparo de alimentos para o gado, entre diversas outras atividades de consumo. Mas, em áreas urbanas, esse uso não é permitido. As normas legais não permitem o aproveitamento da água da chuva para fins potáveis, apenas para fins não potáveis. Professor, digamos que eu não tenha sistema nenhum de captação, mas eu quero ajudar o meio ambiente, economizar, evitar o desperdício, gastar menos, aquela história de botar o balde lá fora. Perfeito. E armazenar água é válido? Claro, 100%, recomendo. E aí serve essa água captada, armazenada, pode ser utilizada corretamente de que forma? No caso desse sistema mais simples, essa água pode ser extraída utilizando um balde, por exemplo, ou até mesmo você pode estar instalando uma pequena bomba de água na saída desse tonel, desse reservatório e bombeando usando uma mangueira para irrigação e para lavagem do piso. Ok, professor Daniel, muito obrigado, um tema muito interessante, muito atual, obrigado por esclarecer a gente. Eu que agradeço o convite. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não se esqueça, escreva para a gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro tudo junto arroba stf.jus.br Na semana que vem nós temos um novo encontro marcado e claro, eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.